Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, primeiro o pão aqui, tendo dado graças, o partiu. Então, uma coisa importante é lembrar que o pão da ceia não pode ser um pão partido. Ele tem que ser um pão inteiro, íntegro. Então, aquela história de que vem com uma cestinha cheia de hóstias, aquilo está errado. Aquilo está completamente errado. Porque o pão é inteiro. O pão representa o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo só foi, por assim dizer, partido na sua morte. E como nós representamos, na ceia do Senhor, é uma representação, é um retrato do sacrifício de Jesus, da morte do corpo de Cristo e derramamento do seu sangue, O pão está separado do vinho. Assim como o corpo de Jesus ficou separado do seu sangue. Um outro significado do pão, na ceia, é aquele que ele fala no capítulo 10, que ele já falou no capítulo 10, né? Porque nós somos muitos, sendo muitos, somos um só pão. Um só corpo. Então, quando ele fala que, tendo dado graças, partiu, partiu o que? O pão. Esse pão não pode ter chegado fatiado na ceia do Senhor. Porque ele vai representar justamente o que não deve ser a ceia do Senhor. Um pão fatiado, não. Ele chega inteiro e ali se dá graças a esse pão, por esse pão, né? Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Isso aqui explica o que é a ceia. É uma memória. É uma recordação. Não é um sacrifício. O catolicismo considera a missa e a ceia que é celebrada ali, chamam de comunhão, né? Considera que aquilo é uma repetição do sacrifício de Cristo. Como que poderia ser a repetição do sacrifício de Cristo, se quando ele instituiu, ele estava vivo. Não estava morto. E como nós vamos querer ousar dizer que a carne de Jesus está ali nas nossas mãos? E o sangue dele está ali naquele cálice? Se bem que no Brasil não se usa repartir com o povo o vinho, né? O vinho fica só para o padre. Mas é só o pão no sentido de hóstias. E ainda assim, elementos individuais que são as hóstias. Tudo errado. Tudo completamente errado. Eu não sei por que ninguém vê essas coisas, né? E a própria doutrina católica tem um erro ainda grave lá em João, eu acho que é João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É aqui que entra a doutrina católica também, para dizer que isso aqui é a ceia. Isso aqui ele não está falando de ceia. Ele nem tem instituído a ceia ainda. Isso aqui ele está falando do pão que sustenta o crente, que é o próprio Cristo. De onde vem a energia da nova vida no crente? Vem de Cristo. O pão que desceu do céu. Lá no deserto, de onde vinha a nutrição deles? Do maná, que era o pão que descia do céu. Este é o pão que desceu do céu, que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Até essa palavra vivo aqui parece que passa despercebida. Tem nada a ver com a celebração da morte de Jesus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí os judeus ficam indignados, etc. E aí no versículo 53, Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade, vos digo, Se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então repare que aqui é questão de comunhão com Cristo. Não de comer um pão material e beber um vinho material, como se fosse carne e sangue de Jesus. Não tem nada a ver com a ceia, isso aqui. Mas o pior é que dentro do protestantismo também usa essa passagem como se fosse a ceia. Não tem nada, zero. Zero. Porque quando ele fala, eu sou o pão vivo. Ai, tá vendo? Ele é o pão da ceia. Não, mas ele falou, eu sou a porta. E o que você entende? Que é uma porta com uma saneta, com dobradiça? Não. É sentido figurado. É linguagem figurada. Eu sou o caminho. Aí você vai perguntar, o caminho é pavimentado, é de terra, como é que é? Não, é sentido figurado. Eu sou a videira verdadeira. Tudo isso é sentido figurado. Ele não é uma videira, ele não é uma árvore. Então aqui ele está trazendo no mesmo sentido que ele trouxe muitas lições figurativas e parabólicas nos evangelhos. Mas quando nós chegamos na ceia, que é uma revelação, é uma coisa totalmente nova, não é? Não estamos falando de poder de carne, material, porque senão seria antropofagia. Se na ceia nós estamos comendo a carne de Jesus, bebendo sangue, isso aí é os vampiros que fazem isso. Não são cristãos. Imagina um cristão, muito ferrenho na sua religião, e ao mesmo tempo vegetariano, ele vai falar assim, não, eu não quero participar da ceia, eu não como carne. Como é que eu vou lá comer a carne? Não vou comer carne, eu sou vegetariano. Então vê que o desdobramento dessa má doutrina leva a situações absurdas. Como eu li uma vez, num livro, logo que eu me converti, eu ganhei um livrinho, que era escrito por um ex-padre. E ele contava várias presepadas que ele presenciou dentro da igreja católica, né? Uma delas que ele foi, ele foi num sítio, dar a ceia para um velhinho que estava morrendo, então ele levou a hóstia, né? E quando ele foi dar, ele deu, pôs a hóstia na boca, pelo velhinho, e o velhinho cuspiu. Cuspiu pela janela a hóstia. Aí todo mundo, ai, 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 o corpo caiu pela janela. O corpo de Jesus, né, como é a ideia católica da coisa. Todo mundo correu pela janela, o que aconteceu? O porco que estava solto lá no quintal da casa, foi em hó, comeu a hóstia. Ele falou que daí, criou um impasse. Será que aquele porco, então, agora era um cristão? Porque ele comeu a hóstia, ele comeu o corpo de Cristo. Vejam, vejam os absurdos que chegam, né, essa ideia de considerar a ceia como sendo comer a carne e beber o sangue de Jesus. Totalmente fora, totalmente fora de propósito. Então, voltando lá para o nosso capítulo de 1 Coríntios 11, versículo 24. E tendo dado graças, o partiu, partiu o pão, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Claro que ele está falando linguagem figurativa. Tanto é que quando termina a ceia, ninguém faz o sepultamento do resto do pão como algumas iluminações fazem. Algumas religiões, quando terminam de celebrar a ceia, eles pegam o pão e enterram na terra, como se estivesse sepultando o corpo. Você acredita que chega a esse ponto? Veja que, onde vai a coisa, né? Quando a pessoa entender errado no começo, é que nem camisa, né, quando você vai abotar a camisa, se você errar o primeiro botão, o que vai acontecer com todos os outros? Todos vão chegar na casa errada, você vai descobrir lá embaixo que ficou uma ponta da camisa mais comprida que a outra. Opa, comecei errado a abotar, tem que desabotar tudo para coincidir as duas abas da camisa lá embaixo. Então, tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória. Mas aquilo ali continua sendo pão e aquele cálice continua sendo vinho. Não tem nada de carne e de sangue ali. Porque se ele tivesse feito a transmutação, né, é outro nome que eles usam, transubstanciação, que aquele pão se transformou em carne de Jesus, uau, nós teríamos condições agora de ter o DNA de Jesus. Era só mandar o pão para o laboratório e falar, vamos extrair o DNA de Jesus. Tem tanta gente, tem tanto filme de ficção que os caras estão atrás disso, do cálice sagrado e tal, né, para ver se obtém os DNA do Senhor. No versículo 25, semelhantemente também, ele falou, ele deu as instruções sobre o pão, agora vai dar as instruções sobre o vinho. Depois de cear, tomou o cálice, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que comer, que beber, diz, em memória de mim, mais uma vez em memória, né, eu tenho aqui na minha estante, ali, tem uma foto dos meus pais. É um pedaço de papel colorido, num porta-retratos. Aquilo é, para eu me lembrar deles, é a memória deles. Mas aquilo é papel colorido, não tem nada de carne e sangue ali, é papel colorido. Então o pão e o vinho são o retrato, a fotografia apenas, que traz lembranças. E é isso que nós fazemos na ceia. Quando nós estamos na ceia do Senhor, nós estamos lembrando do Senhor, na sua morte, do seu corpo ferido, do seu sangue derramado. Por isso que é muito importante entender também, que a ceia não é uma hora de pregar o Evangelho. Não é uma hora de um irmão levantar e falar assim, irmãos, você precisa crer em Jesus para ser salvo. Não. Para isso tem outros momentos, em outras situações. Mas a ceia é a ocupação com o Senhor na sua morte, com a memória do Senhor na sua morte. Não faria sentido, meu pai vai fazer aniversário, convido um monte de gente e tal, e na hora lá de soprar a velhinha, eu começo a falar do meu candidato a presidente ou a política. Meu pai fala, mas peraí filho, eu sou aniversariado, você está falando de outra pessoa aí. Ocupando o tempo com o outro, não é assim que faz. Então nós devemos nos ocupar com o Senhor, e o tema é a sua morte, seu corpo ferido, seu sangue derramado. Então o cristão também deve ter discernimento o suficiente para na hora da ceia, para na reunião da ceia, não fazer orações pedindo coisa. Ah, Senhor, cura a unha encravada do meu vizinho. Não é a hora, não é a hora. Ali é um momento de ação de graças. As orações são no sentido de ações de graças. O que é ação de graças? Gratidão. Relembrando, dando graças, louvando a Deus, adorando, tudo isso. A mesma coisa com os hinos. É muito errado você trazer um hino que fala de oração na ceia do Senhor. Ah, mas está no hinário. Sim, está no hinário. Por isso que até o hinário que nós usamos, ele é separado por sessões. Você tem uma sessão que é de adoração, que é perfeitamente cabível usar aqueles hinos na ceia do Senhor. Você tem a outra sessão, eu acho que é experiência cristã ou alguma coisa assim, oração e tal. Então, cada sessão é justamente para ajudar a pessoa a não pedir o hino errado para aquela reunião. E por isso que o hinário, inclusive, é assim. Agora, numa denominação, por exemplo, geralmente é o pastor quem pede o hino, né? Então ele já vem com o cardápio pronto. Porque se deixasse para as pessoas pedirem, aí é um problema sério. Porque na denominação, os hinários denominacionais, tem hino à bandeira, hino da independência, hino nacional. Lá no final, você vai no final do hinário, hinário batista, hinário de outras denominações, lá no final tem os hinos cívicos, né? Então você imagina se, na hora da ceia, deixasse para os irmãos escolherem o hino. Como a gente faz e como deve ser feito, né? Alguém lá com menos entendimento ia falar assim, ah, vamos cantar o hino, o hino da bandeira. Salve, lindo, perdão da esperança. Salve, símbolo, augusto da paz. Eu só lembro desse pedacinho. Não teria nenhum cabimento uma coisa dessas. Percebe? Então, por isso, tem que ter sabedoria até do hino que vai ser pedido. Que vai ser sugerido, né? Que os irmãos que participam da ceia, que sugerem. Não existe na ceia um dirigente. Como não existe em nenhuma reunião da Assembleia um dirigente. Você pode ter, por exemplo, uma pregação do Evangelho. Aí um irmão que é evangelista, ele convoca uma pregação do Evangelho. Ah, hoje eu vou pregar o Evangelho. Ou ele é convidado pela Assembleia para pregar o Evangelho. Não é uma reunião da Assembleia. É uma pregação do Evangelho. Então ele vai lá na frente, ele dá o hino, ele lê a passagem, ele fala, ele ora, ele termina, ele encerra. Ele, a reunião é dele. Não é a reunião da Assembleia. Mas a ceia do Senhor é uma reunião da Assembleia. A Assembleia reúne, dirigida pelo Espírito Santo, para a ocupação com o Senhor. Não é para ocupar-se com os perdidos. Porque na pregação do Evangelho, o irmão que prega pode falar no final, fala assim, se você ainda não crê em Jesus, aceite Jesus agora como seu Salvador e tal. Perfeitamente cabível. Ele está pregando o Evangelho para incrédulos. Mas não tem cabimento na ceia do Senhor para falar isso. Porque a ceia é para os salvos, para os crentes. Ninguém ali vai ser exortado a crer em Jesus para ter seus pecados perdoados. Porque se a pessoa não sabe disso, o que está fazendo ali, lembrando a morte do Senhor Jesus, levando os nossos pecados na cruz, não é verdade? Então esses pontos são importantes a gente lembrar, porque há muitos faltam discernimento e acham que é tudo a mesma coisa, não é? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que seria comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente? Bom, nós devemos entender o seguinte, por natureza, nós já somos indignos de receber qualquer favor da parte de Deus. Por isso que nós fomos agraciados com o perdão dos nossos pecados. Nós não fizemos nada por merecer, para merecer o perdão dos nossos pecados. veio de graça para nós quando cremos em Jesus. Ok? Então a nossa atitude nessa, na ceia, ela deve ser daquele centurião que quando, que o Senhor te pede para curar o seu servo, mas não se considerava digno do Senhor entrar na sua casa. Ele fala, dizem uma palavra, e o meu servo sarará. Eu não sou digno que entreis em minha casa, ele fala. Dizem uma palavra, em Mateus capítulo 8, versículo 8, e o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado, o sabiado, o sarai. Essa atitude do cristão, continuamente, eu não sou digno, eu não tenho merecimento algum, eu era um pecador perdido, e fui apenas agraciado, ou seja, recebi de graça um benefício eterno. Então, você percebe, essa é a atitude do centurião. Essa era a atitude também de João Batista. Considerar-se indigno. Isso lá em João. Em João capítulo 1, versículo 27, diz assim, Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a corrente da alpaca. Essa atitude de João Batista, o maior dos profetas, que o Senhor Jesus chamou, ele que não houve profeta como João. Eu não sou digno. E mais um exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, diz assim, Paulo, né, Paulo escrevendo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, a atitude correta para alguém se aproximar da ceia do Senhor, é considerar-se indigno. Não é chegar lá e dizer assim, eu passei uma semana, hoje, essa semana, eu podia ganhar o Oscar de dignidade, de obediência, de fé, de amor, de caridade. Tudo errado. Porque nós nos aproximamos como indignos. Indignos, como servos inúteis. Então, esse, uma vez que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, limpos de todos os nossos pecados, ele nos fez dignos. de participar da ceia. Ele nos fez dignos. Então, quando, no versículo seguinte, aqui, acho que é o versículo 28, né? Ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come, bebe indignamente, come e bebe, para a sua própria condenação. não discernindo o corpo do Senhor. O que quer dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Não significa aqui, que você vai examinar, e vai assim, deixa eu ver, hum, mas eu xinguei meu, meu vizinho ontem, então não posso, não posso participar da ceia hoje. não é isso. Porque se fosse isso, ninguém participaria. É entender que, sou indigno sim, reconheço isso, com todas as letras, mas, estou participando aqui, do reconhecimento, da minha indignidade, porque, não fosse pela morte de Cristo, pelo seu corpo ferido, seu sangue derramado, eu não poderia estar aqui. Então, quando ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e decida, então, se vai comer ou não, do pão, e beber ou não, do vinho, não é isso que está dito aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, assim como, assim examinado, assim reconhecendo, a sua indignidade, coma do pão, e beba do cálice. Claro que aqui, nós não estamos falando, de pecados graves, o cara está em adultério, ele não vai chegar na cena, e falar assim, ah, o teu malho falar lá, que eu não sou digno, então, não tem problema nenhum, eu vou continuar adulterando, e participando da cena, de jeito nenhum. Porque lá em 1 Coríntios 5, tem um homem dormindo, com uma graça, que Paulo fala, com esse, ainda nem com mais. Tinha que ser excluído, excomungado, ou seja, expulso da comunhão dos santos, até que o pecado fosse julgado, a Assembleia propusesse uma penalidade para isso, e depois ele mostrasse arrependimento, e fosse restaurado, e aí sim voltaria a comunhão, e aí sim voltaria a participar da ceia. Mas, aqui nós estamos falando da condição geral do crente, ele é indigno, mas foi feito digno, pela, pela graça de Deus. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, examinado, coma desse pão, e beba desse cara. Isso seria aí a palavra, examinado. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quando fala aqui, na continuação, uma pessoa que vem de qualquer maneira para a ceia, considerando que aquilo ali é um lanchinho, aquilo ali é um lanchinho para tomar uma goleira de vinho, com uma pedacinho de pão, ele está comendo indignamente também a ceia, ele não está reconhecendo tudo o que ela representa. Ele está levando na maciota aquilo ali, e é um momento solene a ceia. Eu sei que a nossa mente viaja, é claro, você está viajando na ceia, o irmão está dando graça pelo pão, e você já está resolvendo como é que você vai reformar aquele banheiro na sua casa. Porque a mente viaja, nós somos assim, fracos. Temos que reconhecer isso e confessar isso também ao Senhor. Ah, outra coisa importante, antes que eu me esqueça. Quando o Senhor falou lá antes, fazer isso em memória de mim, de quem que ele está falando? Dele próprio. Comer em memória de mim, fazer beber em memória de mim. Então a pessoa que vai à ceia, achando que a ceia é uma maneira de ser abençoada, ah, eu preciso ir na ceia, porque todas as vezes que eu participo da ceia, eu saio assim abençoada, eu saio assim fortalecida, eu saio muito contente, muito feliz, até eu tinha uma dor no estômago, até parou a dor no estômago, eu tinha um problema de... Você não está participando da ceia em memória do Senhor, você está participando da ceia em memória de você mesmo. É um absurdo. Fazer isso em memória de mim. É ele. Ele ali está na... Ele está no porta-retratos. Ele não é o fotógrafo na frente dos noivos, é Cristo. É Cristo que está ali. E quando ele fala, então, para examinar, e assim coma, né, porque o que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que ele está dizendo aqui, que existe uma consequência para aqueles que tratam a ser levianamente, e essas consequências são doenças e morte. É isso que se chama pecado para a morte. Não é para a morte eterna, não é para a perdição, mas é para a disciplina do corpo, disciplina da pessoa aqui na Terra. Quando um crente anda muito torto, muito dando mal testemunho, o que o Senhor faz com ele? Leva embora. Ou joga numa cama. Ou põe ele prostrado. Como qualquer um faria com um filho desobediente, claro que não vai matar o filho, mas é por de castigo, é por no canto, não vai deixar tomar sorvete, vai dar penalidades para o filho. E aqui também que ele está falando isso, dos que ficam, estão enfermos, por terem tratado de maneira indigna, desrespeitosa, a ceia do Senhor, e não estarem celebrando a ceia em memória do Senhor, mas tentando celebrar a ceia em memória de buscar benefícios próprios para si mesmos. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Lear e-books La Lua Lear 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 Lear